Fala pessoal, beleza? Pessoal, muito trabalho por aqui, graças a Deus. Chegou aqui nas minhas mãos uma DBL 3000, uma DBL ou DBK, não sei. Eu tô montando nesse gabinete dois amplificadores Atrium, cada um aí vai fornecer uma potência de 700 watts por canal, em carga de 4 ohms. Então é evidente que o projeto aqui vai ser totalmente remodelado, dissipador de calor, vai ser uma no centro, um sistema de ventilação, o amplificador seria esse aqui ó, nessa configuração, um desse lado e o outro desse. O gabinete está em fase de lixar para tirar as oxidações, depois vai tomar um banho de primer e depois vai fazer a pintura um preto epóxi, bem legal, ok? O painel dele também é de alumínio, as laterais vão ser com a caixa fechada, ainda em processo de lixação, tá lixando. E também chegou esse outro, esse é o MK 3600, que chegou com... Os amplificadores completamente aí detonados. Vou fazer um vídeo exclusivo desse amplificador, e vou subir aí no canal do pessoal do curso de manutenção de amplificadores. Então brevemente, gente, a gente vai ter essa placa sendo completamente analisada, para que vocês possam fazer a manutenção com mais segurança nessas unidades. Em compensação, vai ser liberada a placa aqui, para quem quiser comprar, placa inteira, tá gente? Sem o dissipador. E... deixa eu botar essa aqui... E nesse amplificador aqui, gente, a gente vai utilizar um novo dissipador de calor, vai funcionar aqui, esse dissipador. Para melhorar a dissipação, vai ser feita a furação aqui, para prender os dois MK4 V12, e com isso a gente vai ter aí um baita amplificador, tá gente? Tudo novo, transformador novo, todo padrão, MK4 aqui nesse... nesse novo gabinete. Então, desse... MK3000... 606 C e 600 e 600, só vai ser aproveitada a carcaça. Eu havia feito um projeto, gente, você vê que o negócio aqui foi feio, né? Queimou os canais O que eu vou fazer aqui Vou somente aproveitar Os Potenciômetros aqui A furação, o gabinete E vou fazer a montagem Eu fiz a montagem nesse mesmo modelo aqui Um tempo atrás Com aqueles VU da H2 Tem vídeos aí com dois MK4 Só que Não dá a potência Que esses MK4 V12 dão Tá? As placas verdes Eu utilizo para fazer revitalizações Aqui Para poder Separar o que está sendo feito Para a venda E o que está sendo Utilizado em revitalizações No final Eu vou Colocar na nossa loja para venda Quem tiver interesse É só fazer A compra nova na nossa loja Tem outros modelos Que eu estou também Fabricando aqui E também tem um outro equipamento Que eu vou mostrar para vocês agora Chegou aqui em minha mão O gabinete É estilo aquele Primeiro amplificador Que vai vir montado Esse gabinete Aqui Quem mandou fazer Foi o cliente Vai ser montado Nesse gabinete Dois Axe 200 Um dos melhores amplificadores Aqui da PWT Então Vamos ser aqui Praticamente Uma réplica Aqui do amplificador Do André Eu vou refazer Uma outra unidade Aqui Mais para outro cliente Que viu o vídeo Nosso vídeo Gostou do amplificador E está mandando fazer um para ele Então está aí O dissipador Bem parrudo Ele é meio Compridinho Acredito que vai ser Mais uma excelente montagem Aqui da PWT Tá gente Vou virar aqui E vai ser montado Nessa unidade Duas placas Do Axe 200 Vou até pegar elas aqui Pronto pessoal Fui pegar As caixas de amplificadores Que já estão prontas Essa aqui É a placa do Axe 200 Um baita amplificador Um dos melhores Aqui da PWT Vou colocar os dois próximos Para vocês entenderem A diferença A placa do Do nosso Axe 200 É um pouco menor Do que a A do MK4 Tem uma excelente Sonoridade Baixa distorção Harmônica E uma excelente potência E uma excelente potência Tá gente Cada placa Dessa Em 4 ohms Está programado Para dar 200 Wt RMS Com excelente Qualidade sonora Ao contrário A nossa A nossa MK4 V12 Ela fornece Até 450 Wt RMS Um baita amplificador Também E com isso A gente tem Serviço Para danar Aqui no nosso Na nossa Empresa Graças ao nosso Bom Deus Quem quiser Gente Também Em nossa loja Vai estar disponível A partir Do dia Primeiro De maio O nosso curso De manutenção Tá Estou fazendo um vídeo Também sobre o curso Com mais informações Para que vocês Se tiverem interessados Fazer o curso É o curso De 0 a 100 O novo curso Da PWT De eletrônica Primeiro módulo Eletrônica básica Segundo módulo Eletrônica Linear E o terceiro E o último módulo Eletrônica digital Para que você Realmente aprenda De verdade Eletrônica E possa Correr atrás Do seu futuro Aí PWT Com vocês Sempre Trazendo novidades E vamos que vamos Pessoal Trabalhando aqui Firme e forte Aqui a bancada Segunda bancada A nossa terceira Bancada Também já está Sendo testado Alguns amplificadores Para entregar Brevemente Brevemente Também um vídeo Do nosso amigo Pegar o nome dele Aqui Que eu esqueci Do nosso amigo Valtemi Aí Valtemi Vamos fazer Vamos fazer o seu vídeo Aqui Do Dos seus Atrios 1200 Funcionando Tá Vamos testar aí Com fonte De 80 volts Simétricos E também Temos aí A instalação Das suas proteções Contra DC Sendo preparadas Também Para o seu ato Ok gente Então vamos Trabalhando aí Firme e forte Um abraço Pessoal